E sobre o nível 773, 773, 1763, Armário Dividas de vivência variável de estados, segurança variável, flutamento estável contra as entidades diversas Nível 773, 7.753, o viajante não dá 2.000 menos 2.666, dado como desaparecido Decisão, nível 7.763 também conhecido como LUT, então sentiu um pé de estilo Estou atingindo muito animais que pode se não usar, porque o artista fala sobre isso mais tarde Até mensagem, tomo aulas reais, tomo indês, matemática, ciência, geografia e muito mais Entra nela, pode oferecer algumas matemáticas úteis para a exploração Toma um aleijamento e um produto domínio, não é tanta muita armadilha por lá Então armadilhas tem nesse nível As armadilhas no estado são normalmente bastante perigosas, tomo armadilha para uso Às vezes você pode ter sorte no artista, um texto e pode usar esse texto para sua vantagem Há também um computador e uma série específica de ciências que pode ser usado para estar aparecendo em livro ou simplesmente para transmissões especiais que tomam boas recompensas Mensagem, mas não deve estar aberto assim, mas se é maior ou não, se atua são muito materiais bons, então pode ser visível mais abaixo nesse texto Às vezes as coisas que você não menciona são coisas do modo de amenda que estão mencionando Se o versante tiver sorte, pode notar até pode contato de úteis para fazer chamadas Nesse piso também existe diferente de piso desse tempo Um piso 763 até o piso menos 763 Que era o piso de Tainha tava e tava até no menos 763 Piso 1 até 3051 3371 De futebol diferente de taxiduras em c2, em c2, em bastão traz identidade As andares são normalmente mais seduzes Por isso é o piso de t7 menos o depece a menos o suplemento deles Normalmente o suplemento aqui, o suplemento aparece no andar zero Mas muito raramente o suplemento pode aparecer no andar até 31 Então, esse andar é até seduzes Então, que taxiduras em c2 Se o tés jovem está 0, seduzes, seduzes, depois 20 Esse andar é sempre mais seduzes, sem tidade autorizada, nem mesmo do cis Apenas rodar em um cheiro de suplemento de tais nenhum armário totalmente seduzes podem explorar Nenhum armário totalmente seduzes podem explorar Se o tés jovem está de tato, do menos 1 a 132 Se o tés jovem está de tato, seduzes, seduzes, seduzes e enfeitação de estados Esses andares são totalmente os menos seduzes de todos os níveis Tem muitas puças cheias de spam Então, esse andar está cheio de... e esses andares são normalmente menos seguros de todos os níveis, então muita entidade aparece nesse andar com mais frequência. O motor curioso é que se não mostrem mais dos outros andares. Que o verso vem de estar assim, totalmente seguros, inseduros, cheios de perigos, perigosos, a entidade não documenta. Parece que seja o piso mais seguros desse nível, esse nível pode ser importante para os reinos. Quando o reinho encontrar esse andar, notará intensamente um rio de entipanhas e almofadas, metais saindo da superfície de uma das somentidades do ensino. Se o sorvente conseguir atingir o nível menos 173 de nível, verão te aparecer um levador e feijados no final do rio, que pode levar a outra nível de sua escolha. Se o sorvente conseguir atingir o nível menos 173 de nível, atualmente seguros, atualmente seguros do tipo de duas entidades hostias, o piso 1.1, piso 733 é o piso mais seguros de todos os pisos. É baseado em uma casa normal de defuntos. Um bolsinho, a casa, a casa de banheiro, etc. Pode ser o prazo de estando perfeito pelo ministro 2. Para ser o andar 1.0.1, é preciso estar em conta do ministro atingir uma ferramenta de estudo em um marcador. Para ser estado, você deve ter um transferimento de estudo no janeiro usado para destruir esse estado. Então, você deve começar a sentir muito sono. Se você começa a dormir no teto de edad, o conforto é sentir aturar você para a 0.1. Basta passar pela porta de saída para ser levado para a terra prometida. Evento. Pode correr, evento, esse nível, não deixe um útero ou não. Evento. Chuva de amêndia. Esse evento é um evento de valvada de amêndia. Bolo de amêndia e amêndia sobre o cinho, onde todos estão refugiados. Elas relacionadas com amêndia vão cair do teto, foi destituo por gore com defesa. A quantidade de retúrgios que você pode obter é esse evento também do plano das 100.155 até 606 horas. Evento 2. Deu o dilema da estrada. Ao contrário do entanto, esse evento é perigoso. Esse evento é um evento baseado em que você fita peso nas estradas do andamento é menos 5.271. Normalmente, o tom pode te levar ao nível trancado e ao lado dele. Uma nota te diz que se não tivesse a chave, não seja tarde demais. Então, se você procura por esta chave, uma entidade já precede o tomo-hold. Se o tom se trancar, a chave abrir a porta, você sempre tem para o peso menos 66. Esse evento do ano também está dos 66. 7.85 horas. As entidades, se você entrar adicionando uma entidade de tomo-hold, face e pernodos, você também pode entrar em que a adição me dá para um face, porém é muito raro. Um viajante ficou cura. Uma coisa se pode acontecer se você entrar em que a estrada é extinta, mas você deve fazer um processo específico e desconhecido até hoje. Faça ou não faça. Entre nas portas e estes situações indo para o 1.1, você pode ir para a terra prometida. Ah, não faça. Ah, mas ele deve fazer um nível de trasecinto ou acima. Deve ter roto e estrada é um monte de trasecinto. Deve ter roto e estrada é um monte de trasecinto. Toma-lhe para os lançados professores. Se duvam antes, são apenas professores que não saíram da realidade para as outras coisas e decidiram definir sua taseira nesse nível. Esse nível é ajudada. Então, até a turma se relacionada como esse nível sujeito para quem as pertences. Eles também negociaram com você e por algumas razões não desconhecerão com você se você fizer parte do retorno em mente. Em tarde, saídas. Do tipo, talvez, rapazes, tão amado, desenhando o 77% do patati, de ser a história e morte, sem vez em alemão, no nível B, porém, isso não é confirmado. Deve ter roto e estrada. Então, tem um nível elevado a ti. Na estrada do piso 1, este é feito por ter duas em paderno, com 753, este é o nível 863, ou levar até a ti. No tipo, talvez, um piso de amadeira, nível 628, pode levar até a ti. Destruir um pequeno armário, nível 725, ou levar até a ti, até o andar menos 200. Também, arrumou-se, você pode entrar nesse nível simbete, despedição, a tinta, de uma canela nível 1, e não estar totalmente conformada. Passar por uma porta de metal, no nível seletivo, leva você até a ti. Então, em uma história, no nível do bairro, é pitada, tem bastante rara que eu falei isso até a ti. Existem muitas maneiras de sair do... no entanto, alguma delas, no assunto formado. Existe uma aula de alemão, para ser transportado para o nível 133. Abrir uma maia, levará ao nível de taxa simbete. Toma nível... Corra para a sua vida, nível X, level fan, com um delay de 10 segundos, com um tom de seus... antes teridos, fazendo a fronteira de estivo, com um tom muito malvado, e vai ser na porta maior, e vai ser transportado, levará ao nível 8. Não tente isso. E para o andamento 603, e ir para o elevador, pode ser em nível de switchboard, ou nível... que tem nível A, se achar o suficiente. Matar uma entidade, levando ao nível 82. Não tente isso. Notir para através de um parê, ele irá levar ao nível 0, ou muito raramente para o defunto. Então, notir para através de um parê, ele irá levar ao nível 0. 729. Levar uma mesa, levar ao nível 701. Desenhar um telhado branco, com uma margadora, levar ao nível 728. Jogar uma cadeira, para uma entidade, levar ao nível... nível... não sei falar aqui. Notir para através de um armário, no nível 738, no nível 701, eu não sigo levar até o nível 6338, não sigo levar até o nível 6338. No entanto, isso não está confirmado. Atualmente, arrumou-se de levar uma janela no andar menos 188, levar ao nível 188. Notir para através do litipano, no andar 1633, levar ao nível 6777. Atravessar pode sair do andar 1.1, para a sexta, para a cadeira prometida. Morrer no andar 0.1, levar ao nível 6. 6. Nossa, esse nível foi muito dante, né? Pode ter lançado já direito, então deixe o like no meu canal e tchau, galera. e não se esqueça. E aí,